Tabata, eu sou contra a bacharia, mas a transparência é fundamental. A população está cansada de quem faz uma coisa na frente da câmera e outra por trás das câmeras. Por isso, eu te pergunto, quantas viagens você fez de jatinho particular o ano passado para visitar o seu namorado? Quem pagou e de quem era esse avião? A candidata, a senhora tem um minuto e meio para a resposta. Primeiro, eu nunca fiz nenhuma viagem de jatinho para visitar o meu namorado. E se você está curiosa sobre o meu relacionamento pessoal, tem uma série no YouTube, Tabata Amaral SP, em que eu trago a minha história e trago também a minha relação com o João. Aproveito a ausência de pergunta para falar de uma das propostas que são mais caras para mim, que é a ampliação da escola em tempo integral. A gente sabe o quanto que nossas mães ficam angustiadas hoje ao verem seus filhos na rua, expostos à droga, à violência. E a gente precisa se lembrar que São Paulo é a cidade mais rica do país. Tem o segundo maior investimento por aluno das capitais brasileiras. Só que essa riqueza não se traduz em qualidade, muito menos em oportunidade. Em apenas três anos, durante a gestão do Ricardo Nunes, São Paulo foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. Nós caímos 19 posições. Ricardo Nunes vai ser o primeiro prefeito da história, o primeiro da história, que vai entregar resultados piores no ensino fundamental 1 e 2, em português e matemática, do que ele recebeu. Então, vai ser com foco na alfabetização, ampliando o tempo integral, levando para 50% e depois para 100% das escolas, com robótica, com intercâmbio, com basquete, com toda a cultura e todo o teatro, que a gente vai melhorar a qualidade da educação aqui em São Paulo, cuidando também dos professores. A população está muito cansada de quem se vende como alguém que veio da periferia, que tem valores na frente das câmeras e por trás não é transparente. É muito importante saber os apoios que os candidatos têm, quem paga as suas contas e a transparência é fundamental. A Tabata andou sim, andou de Kingé, bimotou, pegou o avião em Lusiana, parava em Feira de Santana para visitar o seu namorado em Recife. Aqui é muito importante dizer que eu não tenho nada contra isso. A questão é a falta de transparência e de onde vêm esses recursos. Candidata, a sua tréplica. Marina, me perdoe, mas isso é um delírio. Eu tenho família em Feira de Santana e não me lembro da última vez que tive alegria. A última vez que estive em Feira de Santana fui de ônibus, o que eu não recomendo porque em Minas não acaba nunca, quando eu era pequena. E esse delírio é grave, Marina. Com todo respeito, aguarde um processo. Você não pode trazer uma afirmação que simplesmente não corresponde à realidade. Mas dado o delírio coletivo que infelizmente contaminou a outra mulher que nós tínhamos aqui, vou aproveitar para falar do intercâmbio. E aí só trazer uma provocação para vocês. É uma proposta minha. Um aluno, por ano, por escola pública, fará intercâmbio fora do país. É R$ 50 mil por ano, fundação casa, em um ano R$ 120 mil. Obrigada, candidata.